Aprende para Ti, ó Deus Te ofertar em louvor, me entregar Me derramar os Teus planos, cumprir Que possas achar em mim a voz Que deseja ouvir, que toca o Espírito Abre os céus, que enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado por transformação Cuidado pelo corpo, habilitado pela ação Sabe todos os meus dias, que na vida e para a morte Eu vou te plantar com Deus O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir Aleluia Quero me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar em louvor, me entregar Me derramar os Teus planos, cumprir Que possas achar em mim a voz Que deseja ouvir Que deseja ouvir Que toca o Espírito Abre o céu E enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado por transformação Contado pelo corpo, habilitado pela ação Sabe todos os meus dias, que na vida e para a morte Eu vou andar com Deus O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir Para servir O Senhor conhece os que são Teus O Senhor conhece os que são Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que se farou e marcou No seu altar para servir 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 Para servir